A obsessão diabólica indicamos com o termo obsessões diabólicas aquelas ações da parte do demônio que agridem e atormentam o homem não no corpo, como no caso das vexações, mas na esfera psíquica. Tal agressão não se dirige diretamente ao intelecto e à livre vontade da pessoa, que são faculdades espirituais, mas sim aos sentidos internos da imaginação, da estimativa e memória, que são ligados diretamente ao cérebro. Tais sentidos internos são, por natureza, dependentes do intelecto e da vontade e é justamente por força deste vínculo que na obsessão diabólica intelecto e vontade são indiretamente assaltados e atormentados. Na obsessão diabólica, como na vexação, não se tem uma tomada de posse do corpo e a ação do demônio resta circunscrita ao âmbito psíquico, ou seja, como dissemos acima, aos sentidos internos do homem, imaginação, estimativa e memória sensitiva. Não é raro que as impressões, imagens, sensações, recordações, que o demônio comunica aos sentidos internos aparecem de imediato racionalmente absurdas ao intelecto da pessoa que as recebe, mas incoercíveis, isto é, de tal tamanho e intensidade que a vítima não é capaz de afastá-las. Para exemplificar, a pessoa que sofre uma obsessão de origem diabólica pode sentir-se molestada por ideias ou por fantasias incômodas, constantes e estranhas aos próprios conteúdos e consciência, por pensamentos, gestos, ações, comportamentos, expressões verbais repetitivas e importunas, que a tormentam em continuação e que em alguns casos a ocupam, até fazer com que ela se sinta à beira da loucura, mas que não é loucura. Outras possíveis formas de obsessão podem ser percebidas enquanto se reza, por exemplo, um incessante falar interior de uma outra pessoa, que repete aquilo que ela diz, ou sugere outras orações ou ainda mantém a sua cabeça ocupada por ininterruptos discursos de todo gênero. Alguns são tomados por frêmitos de angústia imprevistos, de desespero ou de ira, absolutamente estranhos àquele que é o próprio temperamento, o próprio caráter e que não tem ligação com a situação externa que estão vivendo. Outros são presos por irrefreáveis atos de antipatia ou de ódio, até o desejo de matar, sem motivo algum, mesmo pessoas muito amadas, como os pais, o cônjuge ou os filhos. Outros são atormentados por contínuas blasfêmias ou imagens obscenas, que se intensificam nos momentos de mais intensa oração ou quando mais se aproximam ao sobrenatural, ou pela visão de figuras, que podem ser monstruosas ou outras que chegam mesmo a imitar Jesus Cristo, Nossa Senhora, os anjos e os santos. Nessas situações, a pessoa se sente como amarrada e adverte claramente estas sensações ou estas imagens como estranhas a si, busca de todos os modos afastá-las, mas não consegue ou, então, encontram grande dificuldade para se livrarem delas. A casuística poderia alongar-se de muito. Tenha-se presente que, dada a sua semelhança com as doenças psiquiátricas e discernimento das obsessões demoníacas não é sempre fácil. Antes, se a obsessão não se manifesta contemporaneamente a outros gêneros de ação extraordinária do maligno, vexação e, ou possessão, é de fato a espécie de ação diabólica a mais difícil de decifrar. O pastor de almas tem a presente que há fenômenos, como aqueles apenas descritos, que têm uma origem exclusivamente patológica, e a maior parte dos casos entra nesta categoria. Existem obsessões que, mesmo tendo uma origem natural, são amplificadas de maneira fora da norma por uma ação extraordinária do demônio. E, enfim, há algumas que, mesmo manifestando-se com os sintomas de uma patologia psiquiátrica, têm origem numa ação extraordinária do demônio. É claro que no primeiro gênero de obsessão há competência exclusivamente médica. No segundo gênero, médico e exorcista têm, cada um, a própria parte a ser desenvolvida. No terceiro gênero toca o exorcista ocupar-se dela.